Não parem de conquistar as mulheres. As mulheres reclamam muito, Belly, ele não é mais como no início do relacionamento. Né? Ai, não. As pessoas, quando elas não... É muito louco quando não... Pra algumas coisas, todos nós não temos um certo nível de consciência pra algo. E quando a gente não tem, aí parece sempre que nada a ver, né? Nada a ver. Isso aí não é possível. Às vezes até eu já me peguei falando assim, ah, isso aí já é demais. Sabe? Isso aí já é demais. Tá bom. Calma. Mas reflete um pouquinho. É alguém que já passou por isso te falando. É alguém... Puta, cara. É mesmo, velho. Exatamente. Geralmente quando a gente fala sobre alguma coisa, é porque a gente já viveu os dois lados. A gente já esteve no outro lado, a gente já viu que não funciona. E aí a gente traz pro perfil, olha só. Já testei esse caminho, não dá certo, vai por esse. Só que a maioria das pessoas gosta de testar, de aprender por conta própria. Vai lá, dá com a cara na parede. Mas essa é uma postura que é. Quer um relacionamento duradouro? Quer manter o encanto? Cuida dos detalhes, sabe? Ou seja, homens também, não parem de conquistar as mulheres. As mulheres reclamam muito, Belly, ele não é mais como no início do relacionamento. E ele não faz mais o que ele fazia, ele não tenta me conquistar mais. E isso é uma questão que os homens, eles precisam desenvolver neles mesmos. De manter, fazendo um mimo, um agradinho. Porque a mulher, ela se sente amada. É como se fosse assim, ó. Uma mulher, ela se sente amada, ela se sente valorizada. É como se ela tivesse um placar. Quanto mais coisinhas o homem faz, mais ela se sente. Então, o homem, às vezes, ele pensa que pra demonstrar o amor, ele precisa fazer algo grandioso. Que são as coisas grandes que contam. E pra mulher, não. São as pequenas coisas. Então, de manhã, fazer um agradinho. Um bilhetinho. Ah, estava na rua, lembrei do chocolate que tu gosta. Olha só. São essas coisinhas. Não precisa ser grandioso. Sabe que eu vou ter que concordar com você, viu? Bebezinho, eu tô te falando, né? Isso que a Belly falou, é... Eu posso falar, Bebezinho, eu sou casado, moro junto, com filho. É, se você não cuidar da relação... Falam que no primeiro ano, né? Da paternidade, maternidade ali, que tem o bebê. No primeiro ano do filho é onde os casais mais se separam, né? Já vi um estudo, não lembro exatamente, eram números altíssimos, assim. Então, eu e a gente conversa bastante sobre isso, né? E aí, falta três meses pra passar da estatística, Bebezinho. Tá bom. Pra passar da estatística, pelo menos, né? Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados pra maior comunidade de relacionamentos do Brasil. Junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, você faz a sua pré-inscrição e garante sua vaga com uma condição super especial. 80% de desconto. Depois você me agradece, viu?